Esse canal, meus caros, tem parceria com a Escola de Negócios, um espaço educativo onde você pode aprender a fazer grana em dólar, atuando no mercado internacional sem precisar falar inglês, com a ajuda da tecnologia atual. E você quer saber como esse camarada, o Anderson, de 45 anos, como ele saiu de pedreiro, irmão, aos 45 anos, e hoje em dia está mudando a vida dele e da própria família, comprando carro, já tendo a sua casa própria? Então fica até o final, que eu vou contar um pouco da história dele e sobre esse mercado. Em qualquer relacionamento heterossexual monogâmico, a tua liberdade individual vai justamente até o ponto em que começa o direito e o respeito do outro. E isso é uma questão tão simples de convivência coletiva que isso não se restringe somente às relações românticas. A mesma coisa acontece nas amizades, nas relações de trabalho, etc. Agora, se você estiver na ideia de casar com uma mana hiper-mega empoderada, esquece esse conceito. Você não pode restringir, sob qualquer hipótese, o direito da mulher. É o que eu escuto bastante nessa questão toda aí. Enfim, lacração, cultura woke, feminismo, blá, blá, blá. Por que eu comecei com essa introdução, cara? Porque é muito simples. Essa foto aqui, ela causou um fuzuê na cabeça de muita mimimista empoderadíssima, meu parceiro. Olha só, isso aqui é óbvio, tá? Vocês devem conhecer essa postagem, eu já vi essa postagem muitos anos atrás. Ela postou essa foto com essa caniseta na sua despedida de solteiro. O noivo viu e acabou o casamento. Agora quem não comeu ainda tem chance. Sabe qual é a questão? A questão é que a gente não sabe, de fato, a história correta por detrás dessa foto. Pela qualidade, a gente sabe que é uma foto bem antiga, sabe? A gente não sabe se, de fato, o namorado terminou. A gente não sabe se depois ele voltou atrás, caso ele tenha terminado. A gente nem sabe se, de fato, ele chegou a cogitar o término. Mas a foto viralizou e ela é icônica, tá? Mas eu queria chamar vocês pra gente dizer por que essa foto alugou um triplex na cabeça das manas empoderadíssimas, tá? Vamos passar aqui uns comentários e vamos simplesmente rechaçá-los na medida em que eles mereçam. Já passou várias tuas canas e agora não passa mais? Vamos sorrir, brothers. Porque mulher que não seja, enfim, né? KM alto tá difícil. Depois reclama que não é valorizada. Ótima brincadeira pra quando surgir aquela piadinha do game over de macho. Bom, é sério que a nossa mana empoderada quer simplesmente comparar uma piadinha bem superficial do game over. De que a vida do cara agora acabou porque vai ter que casar, que é uma piada bem antiga. Uma clara afronta ao respeito e à masculinidade do seu homem. Uma vez que parece que as mulheres não entendem que a intimidade da sua parceira, o sexo, né? Em relação a sua parceira, é uma questão inegociável. O homem, ele tem esse territorialismo. Não necessariamente de querer ser o primeiro da sua parceira, né? Mas hoje em dia, quem que quer casar com a menina vir hoje em dia é louco. Mas o cara não quer estar com essa ideia na cabeça de que caraca, mano, nossa. A minha mina se comportava como um objeto de prazer alheio na sua solteirice. A gente gosta da ideia da mina que se resguardou o máximo possível. E é esse o ponto que eu não consigo entender por que se incomoda tanto. Essas manas empoderadas, por que se incomoda tanto, mano? A ideia do homem gostar da castidade feminina. Do homem gostar da ideia da sua parceira. No caso de exclusividade. Olha só. Exclusividade. Eu não estou colocando a mulher na perspectiva de posse do homem. Mas sim na perspectiva de exclusividade. Eu acho que você quer que a sua garota seja exclusiva sua. Assim como eu tenho certeza que ela quer que você seja a exclusividade dela. Agora, vocês acham que essa camiseta passa isso? Tipo assim, caraca, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. A impressão que eu tenho é que antes do casamento dela, né? Tudo se resumir. Ah, beleza. Tudo é comer. Tudo é, enfim, né? Lanchar a moça. Passa uma ideia tão vulgar, mano. Aqui o cara disse uma parada interessante, mano. Essa foto é adepta do Orkut. E essa menina hoje não aceita nem tocar nesse assunto de tamanha vergonha que ela sente. Olha essa moça aqui, mano. Solange Soares. O noivo não queria se casar. Ela se livrou de um controlador. Um controlador, mano. Um controlador. Olha isso. Eu convido vocês a fazerem uma... A fazerem, mano, uma reflexão reversa. Pra toda mana empoderada que chega nesse vídeo aqui, parceiro. Imagina que o noivo vai pra uma despedida de solteiro com os amigos e ele coloca a seguinte frase. Quem mamou, mamou. Quem não mamou, não mama mais. Será que essa garota iria, mano, ficar felicíssima se essa foto viralizasse? Ele com os amigos na despedida de solteiro. Deixando no ar que o cara vivia uma vida extremamente hedonista. Eu sei que o hedonismo afeta muito mais a perspectiva do homem do que da mulher. Por causa daquela dinâmica básica de, enfim, intersexualidade que a gente sempre comenta, né? De que, ah, o homem que ele pegava várias. Isso se provava, certamente, um cara muito bem pré-selecionado. Porque se tantas mulheres queriam esse cara, uma vez que o peso do sexo é muito diferente do homem pra mulher. Então, alguma coisa esse cara tem de muito especial. Agora, no contexto reverso, é óbvio que a coisa não se dá por aí. Porque qualquer mulher pode simplesmente se deitar com qualquer cara a hora que ela quiser. Se ela baixar suas águas morais ao máximo que ela puder. E nem precisa ser tanto, pra ser sincero, porque hoje em dia não tem de gado internet querendo qualquer coisa. Ela consegue dormir com dois caras, três por dia, se ela tiver pique. Agora, um cara não, mano. Um cara pra ele conseguir fazer um rodízio de parceiras, esse maluco tem que ter algum diferencial. Alguma coisa esse cara tem. A mulher que simplesmente não entende isso, não entende que pro homem, a mulher ter sido resguardada, é uma questão de privilégio, irmão. Porque isso demonstra que ele tá com uma pessoa que, de fato, é um achado. A mulher que não entende isso, que não entende a perspectiva do homem... Irmão, é a perspectiva do homem. Então, essa mulher está sendo extremamente vil. Ela está sendo extremamente, cara, desonesta quando ela chama o homem de controlador. Porque ele simplesmente se recusa a estar com uma parceira que claramente se trata como objeto. E aqui eu vejo um caso muito óbvio de uma parceira que se trata como objeto. Aí, você já não tem senso de humor. Irmão, é na piada. É justamente no senso de humor que a gente mais tem carta branca pra falar as verdades que a gente não diria sério. Se a gente sério não diz, a gente usa o humor pra dizer. Isso aqui é a premissa básica da comédia, irmão. Porque a comédia, ela expressa a realidade em tom de troça, em tom de provocação, a ponto de fazer as pessoas rirem. E eu não vejo como isso aqui pode ser simplesmente um caso de humor, sabe? Não consigo ver. Eu até comentei aqui, você precisa estar de zoação com a nossa cara, porque não é possível. De fato, mano. O mano colocou aqui, as feministas passam mal e vão vir aqui nos comentários tentar lacrar. Inclusive, acabou, a gente apareceu aqui ó. Livramento, moça. Cara, me me isento. Ah, filho. Mano, usar AF não é livramento, irmão. Livramento é do cara. Sinceramente, mano. Porque, claramente, a gente percebe uma pessoa que se trata como objeto. Uma pessoa que se trata como objeto, ela não merece um sujeito, sabe, de alto valor. Um sujeito família. Um sujeito que ele simplesmente quer uma pessoa que entrega tudo aquilo que ele entrega. E se o cara não é rodado? E se o cara é um sujeito um pouco mais casto? É um sujeito que também procurou se resguardar por seus relacionamentos? E se for? Ai, pode não ser. Pode não ser, mas e se for? Vamos colocar nessa perspectiva. E se o cara for um sujeito mais casto? Que ele preza por valores mais cristãos? Ele ainda é mimizento porque não quer uma mulher assim? De repente, ele não tinha esse conhecimento. Porque é o tipo de coisa que mulheres escondem. Mas, às vezes, elas revelam essas verdades que elas mesmas não querem contar no humor. Nas entrelinhas, na brincadeirinha. Ai, poxa, você é muito insegura. É só brincadeira. Nessa camiseta, pra mim, ela revelou muito da sua personalidade de solteira. Não sei vocês. Eu não gosto dessa personalidade. Soldado promovido. Olha isso aqui, mano. Um homem. Uau. Que cara inseguro. A mina com um baita senso de humor. Confia, irmão. Confia. Um baita senso de humor. Nossa. Saber que ele não foi o primeiro e acabou com ele. E outro homem. Meu Deus, cara. Sabe qual é o problema? O problema é que parece que existe ali uma dissonância cognitiva nessa rapaziada. Olha quanto malabarismo o esquerdo macho faz pra conseguir uma validaçãozinha de mulher, mano. Ele até renega a própria lógica masculina, entendeu? Não se trata disso, cara. Eu acho que nenhum homem, hoje em dia, em 2024, com a cabeça no lugar e que entende um pouquinho de modernidade, não vai ligar que a mulher já tenha tido uns dois, três namorados antes de ter casado. Namorados. É uma coisa. A menina, sei lá, teve um ficante aqui. A menina com 18 anos teve seu primeiro namorado. Não era virgem. Já teve um rolinho e tudo mais. Mas aí, depois desse rolinho, ela arrumou um namorado e passou, sei lá, cinco anos, irmão, com o namoro. Não deu certo, arrumou outro depois de um tempo. Conheceu um carinha e tal. Passou mais uns dois anos e tal. A essa altura, ela já vai estar aí com seus 25 anos, mais ou menos, ali e tal. E casou. Resolveu casar. Ela não é virgem. Ao mesmo tempo, não é rodada. Não sei vocês. Pra mim, esse é um conceito muito suave de uma pessoa ter me passado ali, entendeu? É basicamente, é quase o passado que eu entrego. Eu mesmo, Felipe, não sou um cara rodado. Eu tive uma década em dois relacionamentos que um sucedeu o outro. Eu, Felipe, posso exigir isso. E olha que eu sou homem. O peso da promiscuidade, pra mim, é muito menor do que pra mulher. E eu não falo isso porque eu estou dizendo. Porque a sociedade pensa assim. Vocês não vão corromper a sociedade assim tão fácil. A sociedade interpreta a promiscuidade muito diferentemente do homem pra mulher. E eu posso exigir isso porque eu sou um cara bastante resguardado, diga-se de passagem. O ponto é, isso aqui não significa não sou virgem. Isso aqui significa passeei muito de cama em cama. Porque ela trata isso aqui de maneira extremamente banalizada. Ela trata a própria imagem, a própria sexualidade de maneira extremamente banalizada. Não significa questão de virgindade. Você é muito, muito dissonante cognitivamente falando, meu parceiro. Até hoje eu não consigo entender a problemática dessa foto. O cara queria casar com uma virgem. Outro, cara. Outro que não consegue juntar dois neurônios pra pensar, irmão. Qual o problema dela ter dado antes e fazer piada de que agora só vai dar pro marido? O cara não deveria ficar feliz por isso? Não. Como você é burro. Vamos lá. Vamos fazer aqui a seguinte analogia com um carro novamente. Vamos imaginar que você vai comprar o carro dos seus sonhos. Vamos supor que é um Honda Civic. Vamos supor que chega um proprietário. E ele chega lá, irmão, com o carro bem lustradinho, né? O cara levou, deu aquele miguezinho, sabe, safado que vendedor de carro costuma dar, né? Deixar o carro brilhando pra celular estaria impecável. Só que o Honda Civic... Eu nem sei quanto é que tá o Honda Civic. Vamos supor que um Honda Civic usado seja 60 mil. E você, pô, beleza. Tá ok. Você tem um Honda Civic ali que custa 60 mil. Que ele tá com 50 mil km, né? E você tem esse vendedor que ele quer te convencer a comprar o mesmo Honda Civic que tá com 250 mil km rodados. Essencialmente falando, são os mesmos carros. Você gosta do carro. Você quer. Só que são os dois 60 mil. Um já depreciou o seu motor muito mais. Se um tá com 50 mil km e o outro tá com 200 e... Vamos botar assim, 250? Cara, isso aí são... Por quê? Eu sou ruim de matemática. Cinco, seis vezes a mais? Tipo assim, é sério que você vai até lá o mesmo valor só porque é essencialmente o mesmo carro? Você entende? Aqui é a mesma coisa. O cara quer te convencer, ah, poxa, é sério que você vai querer desmerecer o valor do meu carro só porque ele já rodou muito mais do que esse outro aqui que é muito mais inteiro em termos de motor e que, portanto, é muito mais confiável? Você realmente acha que a cabeça do ser humano não fica um pouco meio conturbada depois de tantas relações íntimas, casuais, vazias, de tratar o sexo com banalidade? Eu não tô dizendo que ela seja uma pessoa mentalmente desequilibrada. Eu tô dizendo que, de repente, aquilo pode acarretar em desapego emocional, em comparação excessiva com os ex-parceiros. Isso tudo pode não acontecer? Pode não acontecer. Agora, você querer depreciar a legitimidade do homem de querer uma pessoa que teve menos bagagem emocional advinda de relacionamento casual, com, enfim, relações vazias, não sérias, né? Por assim dizer, você querer tirar essa legitimidade, pra mim, é uma tremenda desonestidade. É a mesma coisa do cara que tem um Honda Civic com 250 mil rodados, querer te vender por 60 mil. Você tem outro cara vendendo um Civic por 60 mil com 50 mil km rodados. E você quer dizer que, essencialmente, é o mesmo valor? Não é. Você pode até não gostar da minha analogia, mas você não pode e não tem como refutar o fato de que a psicologia masculina sempre conflui pra esse lado. Isso é, um homem saudável. Não foi um homem sojado, que já teve a sua mente completamente destruída por ideologia identitária e movimento feminismo. Enfim, meus caras, eu já me alonguei demais. Eu queria muito ouvir a opinião de cada um dos senhores sobre isso. Vamos comentar aí, sempre com respeito máximo. Aqui só tem, só mais um aqui, a menina que diz aqui. A camisa existe sim. Isso foi em 2014 e ela casou com um noivo. O povo acredita em tudo. É só colocar no Google que aparece. Bom, eu não vou fazer isso, porque o meu intuito não importa se ela de fato casou ou não casou. E sim o cerne dessa questão aqui. Mas enfim, agora é com vocês, meus caros. Como eu havia falado, meus caros, esse é o Anderson. Um ex-pedreiro de 45 anos que resolveu se aventurar no mercado digital. Essa é uma foto dele antiga. O que ele faz da vida? Como ele mudou de vida, cara? De repente, você vê aqui uma foto comprando um carro novo. Ele com a própria família com dieta. Basicamente, ele aprendeu a como ser um afiliado no mercado externo, no exterior, tá? Ganhando em dólar. Basicamente, ele se afilia a produtos que vendem lá fora, usando tecnologias gratuitas, como por exemplo, o Google Tradutor. Para simplesmente criar as suas páginas e simplesmente comercializar com pessoas comuns. E se você acha que somente o Anderson consegue mudar de vida, também tem esse camarada, o aluno Carlos. Sabe, cara, é essencial ter interesse em resolver os problemas. E hoje foi um daqueles dias repletos de desafios. Cheguei em casa exausto, depois de 10 horas na fábrica. Mas mesmo cansado, estou aqui dedicando meu tempo para montar alguns vídeos para o orgânico. Orgânico, para quem não sabe, é quando você não coloca dinheiro no tráfego. Você só vende através de redes sociais, por exemplo. Ou então, divulgando no boca a boca. Queria compartilhar contigo o resultado de todo esse esforço. Dá uma olhada. E quando você vai ver aqui, meu camarada. 643 dólares. Se você for ver quanto dá, 643 dólares. 643, vamos colocar aqui mais ou menos o câmbio a 5,45. Isso dá mais de 3.500 reais por mês. Para um camarada que ele passou 10 horas do seu dia na fábrica. Para ganhar provavelmente 1.400 reais por mês. É ou não é um excelente começo da mudança na vida de alguém. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse mercado. Cara, chama o meu brother Thiago. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. E também, obviamente, na descrição do vídeo. Ele vai te dar uma aula para você entender mais sobre esse mercado. Fala que você veio do espectro racional. Ele vai te atender. Sanar todas as suas dúvidas. E você decide se essa profissão serve ou não para você.